E tem um novo golpe que tem sido aplicado aqui em Curitiba, na nossa capital. E ó, pode se assustar aí, viu? Dentro de hospitais esse golpe é aplicado. Esses estelionatários, eles se aproveitam da fragilidade de muitos pacientes internados pra pedir, e o pior, conseguir dinheiro fácil. Uma jornalista, que quase foi vítima, ela teve um diagnóstico de uma doença gravíssima. O golpista diz que ela precisava fazer um tratamento de emergência. E esse tratamento custaria 30 mil reais. Por sorte, o marido dela entrou em contato com a médica antes de depositar o dinheiro. Mas olha, foi por muito pouco que ela não caiu no conto do vigário. A gente te mostra. Põe no ar. Perto do último mês de gravidez, o enorme susto. Com fortes dores de cabeça e pressão alta, Mayara é internada. Realiza vários exames. E por sorte, nenhuma alteração. Isso até receber um telefonema. Do outro lado da linha, um rapaz se identifica como responsável pelo laboratório do hospital. É ele quem dá a notícia. Mayara está com suspeita de leucemia. Na hora, sim, eu entrei em pânico, porque eu já estava internada por pressão alta, por repouso. Ela podia nascer a qualquer momento prematura. E ainda recebo uma ligação dessa. Meu coração foi na boca. Eu não tinha mais o que fazer, né? Estava super preocupada. Na hora tanto que deu, eu comecei a jogar no Google para pesquisar o que era enquanto ele falava comigo. E ele, todo momento, falando assim, bem calmo. E eu já nervosona, né? Diagnóstico assustador, tanto quanto exorbitante valor pedido pelo tratamento. Quando eu estava no telefone com eles, o meu marido já estava ligando para a minha médica. Porque a gente dependia tudo dela, né? E daí ela falou que não, que tinha dado tudo positivo no meu exame. Não tinha nada de máquina, de nada. E ele afirmando que ele era do laboratório do hospital. Ele sabia meu plano de saúde, ele sabia o meu nome, ele sabia o nome do meu marido. Ele sabia de tudo. E daí ele falou que eu tinha que alugar essa máquina 24 horas. Não, 48 horas para fazer o tratamento correto. Daram a propor valores? Sim, era 15 mil, se não me engano, por dia. A família da paciente agiu rápido e descobriu com a administração do hospital que, do outro lado da linha, estava mesmo um estelionatário, tentando extorquir dinheiro da vítima. Nesses casos, como as pessoas estão preocupadas com seus entes queridos, com medo de que a pessoa já está passando por uma situação delicada, e eles acabam acreditando nessa pessoa que se diz, ou ser médico do hospital, ou funcionário do hospital, e que teria que ser feita alguma intervenção médica de emergência, e que, para isso, teria que ter o depósito de alguns valores, tendo em vista que o plano não cobriria de imediato, mas que depois a pessoa poderia tentar o estorno dessa quantia paga. Então, a pessoa que já está um pouco desestabilizada, pelo fato de ter um ente passando por um problema de saúde, ela acaba caindo no golpe e fazendo esse depósito. Aqui na maternidade, onde a jornalista fez o parto e por pouco não caiu no golpe, vários alertas foram espalhados por todo o hospital. Da recepção aos quartos, onde os pacientes ficam internados, porque costuma ser aqui que eles, mais fragilizados pelas doenças, acabam se tornando vítimas dos golpistas, que pedem dinheiro em troca. Muito cuidado! Apesar de todo alerta, muita gente ainda está caindo, tanto que pelo menos dois golpes como esses são registrados por semana só na capital paranaense. Fragilidade dos pacientes e informações privilegiadas. Dois aliados de quem aplica esse tipo de golpe. O que deixou mais a gente em pânico é porque eu estava no hospital. Como é que sabiam que eu estava lá, né? Então, assim, eu não sei se foi gente de dentro do hospital que passou informação, se foi gente do plano de saúde, porque sabia até que eu não era... A carteirinha não era do meu nome, estava na empresa do meu marido. Todos os dados? Todos os dados. Quem repassa dados tão sigilosos dos pacientes aos criminosos? Quando surge um caso desse, várias situações nos remetem. A gente pensa se é uma situação interna de hospital que está liberando a informação, se pode servir a operadoras. A gente não sabe realmente de onde vem essa obtenção dos dados dos pacientes, mas eles realmente vêm com informações muito privilegiadas. E isso realmente complica um pouco a situação, né? Nada é descartado nesse tipo de investigação. A gente tem que analisar caso a caso. Tem casos que realmente tem a participação de pessoas de dentro de hospitais que acabam fornecendo essas informações. E em muitos casos, até algum familiar, algum amigo da vítima pode também ter acesso a esse cartão. Então, acho que a gente seria leviando, né? Afirmar de início se tem ou não participação no hospital. Acho que a gente tem que ver caso a caso. Mas sem dúvida nenhuma, gera aí uma dúvida com relação à atuação das pessoas, né? Dentro do próprio hospital, com relação a eles teriam ou não fornecido informações pelo fato de ter algumas informações que só eles teriam esse acesso, né? Mas não é o único. Vários e vários golpes são aplicados todos os dias. No Paraná, pelo menos 50 pessoas por dia se tornam vítimas dos mais variados tipos de golpe. Apesar de ser um dos mais antigos, quando o bilhete premiado não perde a majestade, A pessoa acha que vai ganhar dinheiro e acaba sendo vítima. E segundo a polícia, é, tem valores significativos. E aí, vem o prejuízo. Registrar o boletim de ocorrência, não acreditar em negócio da China, em negócio onde você tem um lucro acima da média, não realizar negociações clandestinas. Procurar sempre um advogado, alguém da família, sempre a instituição bancária envolvida na negociação. Procurar fazer o negócio às claras, porque às vezes um negócio que parece ser super vantajoso é apenas um golpe em que você está sendo vítima. Por sorte, a história da jornalista terminou bem. Ou quase. Quatro dias depois do desespero que passou com a tentativa de golpe, outro susto. Maiara precisa ser internada às pressas. Mas dessa vez, era pra receber Helena, que nascia um mês antes do previsto. Mãe e filha, passou muito bem, obrigada. Muito bem, obrigada.